Música Olha aí galera, acordando agora, essa aqui é a vista do nosso acampamento. Vamos agora fazer um cafezão, para sair na busca dos brutos. E aí Gaúcho, cafezinho? O cafezinho está saindo, experimenta para ver se está no padrão internacional. Esse está bom, vamos fazer um misto agora. Mistozinho, mistozinho é bom. Olha aí galera, minhoquinha, escada, primeira jogada do dia. Bem jogada, hein? Vou esperar para ver quem vem, né? Opa! E foi na hora que eu peguei a vara. Opa, vem cá garoto! Olha aí. Opa! Vai para o lado de lá. O garotinho, vou passar ele para cá. Já trouxe a toalhinha aí, homem. Olha! Acho que sim. Deu nem para ver a sua carinha. Olha aí. Jundia! Afasta a toalhinha para baixo aqui. Não, eu vou botar ele para dentro aqui. Obrigado. Muito cuidado. Embarcado o seu Jundia... Aqui, Vlad. Porra, meu! Olha, rapaz! Gaúcho! Vamos pescar, gente! Esse gaúcho é um brincante, né? O peixe já está indo lá para o meio do rio. Passando na linha de todo mundo. Já! Vai ele! Eu acho que tu vai ter que dar uma levantada aí, Orumi. Eu não sei se ele está por baixo ou por cima. Está por baixo. Não, ele vai voltar para cá. Não tem pressa, não. Será que é o Jundia? Será que é o Jundia? Bota para lá, que se não belisca no motor aí, aí acabou-se a graça. Passa o meu pé para cá. Está trazendo a linha. Essa linha aqui é 0,40, não pode forçar, não. Ui, aqui, caralho. Ui, aqui, coisa. É, ó. É a linhazinha fina, né? Linhazinha 0,40, pô. É com emoção, então, né? É com emoção dobrada. Olha. Sobe, bichinho. Estou preocupada com o motor, mas agora ele está querendo ir para lá. Deixa ele ir. Olha. Que bichinho danado. Olha. Quase mostrou a cara ali, mas não deu para ver. Cabeçudo, hein? Cabeçudo. Cabeçudo mesmo. Olha aí. O artista. Eu pego aqui. Chega para cá. Deixa eu sair longe, então. Não, vou deixar ele afastado aqui. O seu jundiazinho. Rapaz, o senhor é muito valente, hein? O senhor é valendo demais. Porra. Tem nem tamanho. Olha aí, galera. Esse jundiazinho bruto que entrou. É um pequeno valente. Esse deu trabalho, hein? Devolver esse cara. Vamos lá, garoto. Pode soltar assim, né? Pode só abrir o alicate. Ô, simbora. Aí, garoto. Boa, Gabriel. Boa, Gabriel. Para não ir para o motor. Olha aí. Piranha, né? Não vi. Eu vi. Piranhona, olha aí. E grande, hein? Toma, olha o tamanho dessa piranha. Olha aí, galera. A piranhona que o nosso amigo Gabriel pegou. Essa é original, hein? Essa é bruta. É, vamos lá. Vamos soltar a bichinha. Cuidado com os dedos. Uau! Opa! E vem mais alguém aí, galera. Olha! Que coisa linda! Olha quem vem saltitante. Olha o pacuzinho, mafurá. Lindo, pacu. Olha aí, pessoal. O que que entrou aí agora? Um pacuzinho, mafurá. Estamos tentando pegar uma pirapitinga, né? Mas é o que veio. Vamos lá, garoto. Vai, galera. Minhoca, escada. Não vou nem botar muita minhoca, porque não tem. Jogadinha curta. Vamos ver o que que acontece aí. Opa! Tem alguém aí, galera. Caramba! Que paulada! E tá no pau. Saiu. Olha lá. Surubim. Show de cachara. Tá vendo? Vai pegar na tua linha, Gabriel. Vai pegar ele no puça aqui. Ui, ele vai pra baixo. Olha o tamanho desse. Tá embarcado, garoto. Que lapa de surubim, viu? Passamos o dia atrás dele. Olha aí, galera. Show de cachara. É um bebezão, mas já é um bebezão bruto. E esse aqui teve sorte, ó. Vai voltar pra casa. Veio com pescando em Porto Velho. Uou! Tem torpedo. Vem aí. Pensei que era uma raia. Eu também. Eu também. E é mesmo. Uma raia. Olha. Olha. Nossa. Que linda. Puta. E essa aqui é bem diferente, né? É. Homem, muito cuidado aí. Vai botar lá. Vai botar lá. Vai botar lá aqui dentro. É. Não dá pra cortar lá. Vai botar lá aí. Nossa. Que linda. Cara, e a raia linda, hein? Me presta aquele teu alicate lá, por gentileza, Gabriel. Olha aí, galera. Que coloração dessa raia. Linda, linda, linda. Eu particularmente não me lembro de ter visto uma tão colorida assim. Mas. Devolver ela pro lugar dela. Vai, filha. Olha isso. Deixa eu ver, hein? Olha. O que que é? Eu acho que é um piau. Olha, é um mandi, cara. Pupu. Não, é aquele mandizão. Olha, rapaz. Olha a lapa do mandi. Mandizão, hein, Gaúcho? Bonito. Vamos devolver isso. Vou botar ele pra água aqui, pra ele ir pra lá. Deixa eu ajeitar. Um minutinho. Olha aí. Lá vai. Fora.